E aí galera, beleza? Aqui é o Niero, pra quem não me conhece, né? Representando aí, e hoje eu vim falar sobre o meu segundo hobby, que eu já vou mostrar o que é. Vamos fazer uma transformação. Então galera, meu segundo hobby é o cosplay, como vocês podem estar vendo aqui. Pra quem conhece o anime Naruto, né? Eu acho que já deve estar conhecendo o personagem. É o Uchiha Itachi. E, bem, mas eu não vim aqui pra falar do meu personagem hoje. Eu vim aqui pra falar um pouco pra vocês sobre o meu segundo hobby só. E dizer que é esse aqui, eu faço cosplay nas horas vagas, né? Quando sobra tempo, não é sempre que eu tenho tempo, mas sempre quando sobra, eu vou em alguns eventos também. E eu vou estar trazendo alguns vídeos pra vocês, quando eu puder, quando eu estiver gravando. E eventos, onde eu vou estar gravando outros cosplayers e estar zoando um pouco. Mas claro que o meu foco principal ainda são os games. E hoje, eu vim trazer apenas um vídeo rápido aí, que a gente gravou no shopping, rapidinho. Fez um encontro, cosplay, com apenas alguns amigos, num shopping próximo aqui. E eu vou estar mostrando pra vocês aí. Então, se gostaram, deixem seu like. E eu vou me despedindo agora e deixar o vídeo pra vocês, beleza? Então, é isso aí. Meu cosplay é esse. E o que eu gosto mais são os olhos, cara. Os olhos são muito fodros. Não sei se vai estar pra enxergar bem aí, mas depois eu vou mostrar certinho pra vocês. E é isso aí, então. Fiquem com o vídeo. Valeu e... Amaterasu! Amaterasu! Música 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 Bota a máscara Bota a máscara em tudo Não, eu estou feliz Não aconteceu! Vem, cara! Não, é pra mim não! Não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não para! Não, não para! Não, não para! Não! Não! Eu não vou gravar Não é foto, eu tô gravando Ah, foto Por isso Uuuuh Como é que eu tô com a voz Eu não gostei mais da câmera do seu lado Eu não gostei mais da câmera do seu lado Eu não gostei mais da câmera do seu lado Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Ooooooooo Gente, a foto Olha a câmera do seu lado O que eu vou gravar? Eu não vou gravar Eu não vou gravar É uma câmera que eu vou gravar Eu vou gravar Ela me mandou Isso é uma câmera Eu vou gravar 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 O que você quer? Oi? A Yumi, a Uji Yumi, né? A Jéssica vai esquecer o autor Yumi Bruno Itachi 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 Ai, eu adoro Yumi Oh, ela não é fofa Eu também te adoro Yutobu Bom, gente, é isso por hoje, tchau! E aí, esses são os olhos, o Mangapio Sharinga, do Itachi Beleza? Então, é isso aí Fui!